Qual é a urgência? Onde é que tu estavas a pensar, contar-me que te ias divorciar por causa da cigana? Qual cigana? A cozinheira. Não é que eu tenha alguma coisa a ver com a tua vida íntima, mas... A Marianinha é uma boa mulher. É melhor. Uma mulher que, apesar de saber o que se passou entre nós há 40 anos, te aceitou. Ela não merece ser trocada desta maneira. E desde quando é que a senhora emprenha pelos ouvidos? Desculpa. Eu não lhe devo mesmo explicações nenhumas, mas já que pergunta... Pergunto sim, pergunto. Não há caso nenhum entre mim e a Soraya. Então porquê este divórcio súbito? Estou inocente. Estou inocente. A única coisa errada que fiz foi beijá-la assim no hospital. Como lhe contei. Isso. E ter escondido um filho seu à minha mulher. Graças a Deus, senhora condessa. Tu nunca mais me vais perdoar eu ter-te escondido, Duarte, não é? Não. Eu não aceito cenas de ciúmes vindas da sua parte. Esse é um privilégio que aguardo para a minha mulher. É tudo? É tudo isso. Isso. É tudo isso. E eu só...